A colônia de férias dos químicos unificados em Caraguatatuba, litoral norte de São Paulo, conta com várias facilidades para você desfrutar de sua folga. Localizada pertinho de diversas praias, você pode curtir o banho de mar, ficar em contato com a natureza, belas paisagens e ainda conhecer um pouco mais sobre a vida dos pescadores e caissaras. Nossa infraestrutura conta com boas acomodações. Nos quartos temos TV, ventilador, fogão e geladeira. Tudo para que você e a sua família revigorem as energias e guardem muitas recordações. A colônia fica a apenas 8 quilômetros do centro da cidade e você tem fácil acesso ao transporte público. Para chegar na colônia de férias, saindo de Campinas, é só pegar a rodovia Dom Pedro, sentido litoral, seguir pela Carvalho Pinto e depois Rodovia dos Tamoios. A colônia fica na Avenida José Cândido Capelli 250, no bairro Porto Novo. Informações pelo telefone. Vem aproveitar suas férias ou fim de semana com a gente. Traga os amigos e toda a família. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Pinto e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Pinto e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Pinto. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Pinto e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Pinto e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Pinto.